Música Personalidades públicas e da iniciativa privada receberam nesta quinta-feira a medalha Tiradentes, a maior honraria da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A distinção homenageia pessoas que prestaram relevantes serviços à causa da instituição, como o secretário da Segurança Pública, César Schirmer, a cerimônia, que faz parte das comemorações dos 177 anos da Polícia Civil, ocorreu no auditório do Palácio da Polícia em Porto Alegre. Com certeza para nós é muito importante homenagear aquelas pessoas que interagiram com a Polícia Civil e engrandeceram o resultado do nosso trabalho. Então nós tivemos pessoas, não só historicamente, contribuindo para isso, nossos ex-chefes de polícia, mas também as pessoas que vêm contribuindo nos últimos anos, não só prefeitos, secretários, mas também pessoas do setor privado, que têm nos ajudado muito, e também órgãos da perseguição criminal, promotores, juízes, que certamente esse trabalho integrado, reconhecido, junto com a Polícia Civil, certamente nos engrandece muito. No discurso, o governador José Ivo Sartori destacou os avanços do seu governo e o legado que fica para o Rio Grande do Sul. Investimos na qualificação das forças policiais, na melhoria dos locais de trabalho, agora me parece que já vai sair mais um lugar novo, na próxima semana, na modernização dos equipamentos, na modernização da frota, de veículos, e também posso dizer de cabeça erguida, honramos todos os reajustes projetados para a área da segurança em 2014. com sacrifício, com dificuldades, mas que na verdade somaram e deram aquilo que era possível da eficiência e para a modernização de todas as polícias.